Como é que se escreve Shad Darshanas? A palavra a princípio é Shad, S com pontinho embaixo, A, T com pontinho embaixo. Só que quando esse T encontrar o D da frente, ele vai virar Shad. Que nem são de Shadrasas. Isso significa seis, aí a gente vai ter que ver como é que a gente traduz a palavra Darshanas. O ponto importante para a gente é, existe uma filosofia do Ayurveda? A palavra é Darshanas, com o S lá do Darshanas, com o S do Shiva, com o braço em cima. Então, o que eu gostaria que a gente ressaltasse nesse momento, por favor? Para o Ayurveda se qualificar enquanto um Shastra, não foi fácil. Anota aí. Havia um preconceito enorme contra os Arthavans, do ponto de vista da cultura védica mais, digamos assim, purista. Tem até gente hoje em dia que não aceita que são quatro Vedas e que são cinco, que são três. Do ponto de vista da escrita e do ponto de vista de vários aspectos. O Arthavaveda, ele é bastante distinto do Rik, do Sama e do Yajur. Então, na época do Tcharaca, ser médico ainda não era um negócio muito simples assim. Da mesma forma que na Idade Média Europeia, você ser um médico, você era um borderline entre um cirurgião barbeiro e etc. A medicina ainda não tinha se estabelecido como uma ciência, naquele momento, ali, dos 1500, 1600, 1700, ok? Na Europa. Então, existiu um esforço filosófico para dar uma sustentação teórica à ideia de que você deveria cuidar da saúde do seu corpo, para você poder se desenvolver espiritualmente. A Ayurveda é justamente um processo de construção social de uma verdade de que você deve ter uma educação fundamental para poder proteger o seu corpo e para poder restaurar o seu corpo. No tempo dos Arthavans, não existia muito claro o que você deveria fazer para manter a sua saúde. Existia um pouco mais claro o que você deveria fazer para restaurar a sua saúde. Do ponto de vista do Rinvedo, do Samaveda e da literatura védica, não existia um livro claro que você fala assim, faça isso para cuidar da sua saúde. Essa informação existia em vários milhões de livros espalhados por aí. Então, existem seis correntes filosóficas chamadas de ortodoxas dentro do Ayurveda. A primeira dela é a Sankhya. Com N com pontinho embaixo para virar esse som na garganta. Sankhya, com K-H-Y-A. O Sankhya vai ser fundamental para estruturar o conceito de karma dentro do Ayurveda. O conceito de que o processo de nascimento e morte não é aleatório. Ele existe um processo reencarnacionista. A princípio, a ordem que a gente vai apresentar não é estritamente importante que seja a ordem A ou B. Ok? A segunda que vai ter um aspecto importante para o Ayurveda é o vai-xe-xi-ka. Esse xe-xi-ka. O primeiro xe é com o de Shiva, com um tracinho em cima. O segundo é com um pontinho embaixo, que fica com som mais de x. A filosofia vai-xe-xi-ka vai dar a seguinte aporte ao edifício teórico do Ayurveda. É possível você ver como que a matéria reage. Da filosofia vai-xe-xi-ka vai vir o Samania Vichesha. Que é a ideia do Tcharaka de que se você põe gunas semelhantes, isso vai aumentar o problema se você põe gunas semelhantes, isso vai tratar o problema. É a raiz da ideia de alopatia. Ok? Então, vai existir uma química dentro do Ayurveda. De onde vai vir essa química? A ideia de que a química é possível vai vir de uma outra filosofia. E depois a gente vai ver como que a filosofia vai-xe-xi-ka vai ser transformada no vai-xe-xi-ismo do Tcharaka. Ok? O primeiro é, existe doença espiritual? Sim, mas ela também existe doença corporal. A doença corporal não está desatrelada do processo kármico, isso é o Sankya. O segundo é o vai-xe-xi-ka. Ok? Existe uma química dentro do Ayurveda que a gente pode operar. Que nem quando os químicos saíram do conceito de alquimia na Europa e formaram a noção de tabela periódica, um novo campo científico se estruturou. Ok? O próximo vai ser chamado de Nyaya. Para a galera que já estudou Ayurveda tem um... Como é que é o nome daquilo? Tchiradadnyaya. Kalicapotanyaya. Não sei se vocês já lembraram dessas palavrinhas que são as três formas de transformação do Agni. Está lá no nosso Kayagni B da Cidanta. Mas a noção de Nyaya é... Você precisa justificar logicamente o que você está falando. Ok? Nyaya a gente pode traduzir para o grego como lógica. Existe uma forma de você pensar coisas que te levam a lugar certo. Outras que são erradas. Se você fala assim, o pássaro é vermelho. E você fala, a melancia é vermelha. Não necessariamente você vai poder dizer que a melancia é um pássaro. Ok? Então, nem tudo que você faz de suposição, você logicamente pode fazer aqueles saltos lógicos, porque senão você vai chegar a uma conclusão de que o pássaro é melancia, porque os dois são vermelhos. Ok? Então, o estudo de como a lógica entra dentro da, atenção para a palavra, ciência médica, racional do Ayurveda. O estudo da lógica e como operar lógica de uma maneira adequada dentro do Ayurveda vai vir através do Niá. Isso também vai ter através dos jurídicos, vai ter através da retórica e etc. Ok? Como que você argumenta algo? Por exemplo, o conceito de Samprapti no Ayurveda depende dessa ideia de causa e consequência lógica entre uma coisa e outra. Pronto. Uma das outras seis é o Yoga. O Yoga, enquanto filosofia, vai dar um aporte à noção de que existe um processo psicoterapêutico válido dentro do Ayurveda. Então, nesse conceito, chamar o Ayurveda de medicina é um pouco problemático, porque, do ponto de vista ocidental, a palavra psicologia não está dentro da medicina de uma maneira intrínseca. O Ayurveda está intrinsecamente ali dentro. Yoga não precisa dizer como é que se escreve, né? Y-O-G-A Não é I-O. I-O não existe no sânscrito. O I sempre vira o I grego. Da mesma forma que o U-A também vai virar V-A. Por isso que muitas pessoas vão escrever Sátua, por exemplo, com W. Mas isso já é uma questão, nota de rodapé. O quinto e o sexto vão ser chamados de Mimamsa. Purva Mimamsa e Uttara Mimamsa. Uttara Mimamsa, no geral, conhecido como Vedanta. Atenção, não é Vedanta. É Vedanta. Anta é final, Veda é Veda. Digamos assim, conhecimento espiritual. Então, junto os dois A's vira Vedanta. Ok? Mas o que o irmão xingado do Purva Mimamsa vai dar de importante para o Ayurveda? A forma como você prepara o medicamento. A forma como você opera o procedimento. Tem regra. Tem procedimento. Tem isso e depois aquilo e depois aquilo outro. Isso tem que ser feito de uma maneira muito precisa. Você tem que saber descrever um instrumento cirúrgico. Você tem que saber descrever o quanto dá erva. Você tem que saber descrever de uma maneira muito precisa o que você vai fazer. Do ponto de vista filosófico, purva Mimamsa era. Para você fazer um ritual e ele funcionar, você tem que fazer ele muito direitinho. Não adianta você sentar lá e fazer de qualquer forma. A chance de ele não funcionar é grande. Ok? Mas do ponto de vista do Ayurveda, a aplicação fundamental vai ser que se você está fazendo um pachacarmo, se você está fazendo uma bianga, se você está fazendo um medicamento, você tem que saber a ordem de quando você mistura o mel naquele negócio do niru rabaste. Não pode ser na hora que você quiser, necessariamente sempre. Às vezes, a ordem dos fatores é muito crucial para o resultado que você vai ter. Ok? Por exemplo, se você pega um açúcar mascavo e você joga num leite fervendo, tem uma grande chance dele talhar. Mas se você pega o açúcar mascavo e joga num leite que não está mais quente, mesmo que tenha sido fervido, a chance de ele talhar é muito baixa. Ok? E o último, chamado de uttara, nimamsa, aquela parte que não é relacionada à ritualística e sim à filosofia, o Vedanta, vai trazer para o Ayurveda um aspecto, digamos assim, existencialista. A Ayurveda não é só você, digamos assim, estar saudável. A Ayurveda também é desenvolvimento espiritual. Você não está estudando a Ayurveda apenas para manter o seu corpo são. Você está estudando a Ayurveda porque existe uma dinâmica teológica, para além da dinâmica, digamos assim, mundológica. E nesse contexto, a aspiração a um desenvolvimento espiritual, não porque você vai reencarnar e não porque tem karma, mas sim a ideia da busca do serviço ao divino da forma como ele for, também vai ser incorporado dentro do Ayurveda. Essas são chamadas as seis correntes, as seis visões, as seis ferramentas filosóficas que embasam a Ayurveda de uma maneira oficial. Vão ter outras três, pelo menos, que vão ser chamadas não ortodoxas, entre elas o budismo. Ok? Uma implicação, por exemplo, importante. Quando o budismo começou a se tornar mais proeminente na Índia, a parte de dissecação de cadáveres que o Sushiruta fazia foi praticamente esquecida. E o Ayurveda cirúrgico foi praticamente, digamos assim, exterminado. Entrou, digamos assim, em... como é o nome disso? Extinção. Ok? Então, para você pegar um cadáver e você dissecar, você tem que ter toda uma filosofia para justificar que aquilo dali não vai te tornar impuro. Gente, do ponto de vista, assim, sem geladeira, você trabalhar com cadáver é uma das coisas mais arriscadas para a sua vida, no sentido de que a quantidade de bactéria que está nascendo ali, a quantidade de micróbio e a quantidade de doença que nasce de você não queimar ou não enterrar o cadáver e ficar, digamos, futucando ele, é gigantesca. Então, houve um período na história, principalmente o período do Sushiruta, onde se criou uma brecha inacreditável, aonde a manipulação do cadáver não mumificado, para o estudo anatômico, é um negócio trocentos milênios adiantado em relação ao que vai acontecer em mil e seiscentos, mil e setecentos adiante na Europa, com um monte de formóio, qualquer coisa que seja. Ok? Entendam que fazer medicina, gente, do ponto de vista de cuidar de doente, envolve você, põe em risco uma parte gigantesca da população. A ideia de fazer o hospital é uma coisa altamente problemática do ponto de vista de você juntar um monte de doente para eles ficarem mais doentes juntos. Entendam que o advento da medicina hospitalária depende de um aparato teórico poderoso para fazer essa doideira ser aceita socialmente. Porque tem um negócio que é simples. Juntar cadáver e juntar gente doente sempre foi uma coisa não muito sábia do ponto de vista social. O que ia acontecer com o doente? Você afasta ele. Esse é o comportamento mais natural do ponto de vista de evitar contaminação. Hoje em dia, com Covid, isso é muito evidente. Opa, deu o espirro? Põe ele para trás. Certo? A ideia é de ter um monte de gente gripada e põe no mesmo lugar. Você precisa ter toda uma justificação de uma classe social que defenda isso como inexidente. Porque não é uma ideia muito simples de operar. Ok? A gente vai estudar daqui para frente um pouco mais especificamente esses Shad-Dharashamas. Mas qual é o objetivo dessa introdução? entender que ter o médico dentro de hospitais é uma grande ousadia histórica. até então só existiam Shad-Dharashamas que passavam e depois iam embora. A ideia era que sempre o médico ou qualquer coisa assim o terapeuta ou o curandeiro ele ia até o doente e ia embora. O doente ficava dentro da casa e olha lá para a ideia de jogar os doentes todos num canto só num hospital e ter médicos parados ali isso é uma imensa revolução social. Não estou dizendo que é bom ou ruim eu estou dizendo que é uma imensa revolução social. Ok? E precisa de uma filosofia para justificar a pureza dos médicos diante da doença. Coisa que do ponto de vista da cultura bramínica eles eram impuros originalmente. Caiu da cadeira? Bah! Então para a galera que está aí no YouTube isso daqui já é a Shulini capítulo 3 lá tipo pela cidade dobra. Quem quiser participar do próximo capítulo 1 que é onde digamos a portinha de entrada está aguardamos vocês. Um oferecimento capítulo 3 turma 3 Namastê!